Lá vai, pois, vaquejador Lá vai, lá vai Lá vai, pois, vaquejador A menina que tá na churé Foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma toada pra pé Ela me jurou amor E saiu espalhando no perreiro Eguiou, eguiou Pui, barriga, cheio Lá vai, lá vai Lá vai, pois, vaquejador A menina que tá na janela Foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma toada pra pé Ela me jurou amor E saiu espalhando no perreiro Eguiou, eguiou O goiva que já chegou E lá vai meu goiva que está Galopando o mundo em vez Foi brilhar lá no infinito Com as estrelas do meu ser E lá no céu encantou O seu tá no meu perreiro Lá vai, lá vai Lá vai, pois, vaquejador A menina que tá na janela Foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma toada pra pé Ela me jurou amor E saiu espalhando no perreiro Egui, egui, egui Tô procurando a bailarina Em cantado de paixão A papaceia, a poeira É dona do seu coração Lá vai, lá vai Lá vai, pois, vaquejador Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, pois, vaquejador Lá vai, pois, vaquejador